Quatro homens acusados de assassinatos e associação criminosa foram presos na manhã desta quarta-feira no distrito de Barrolândia, em Belmonte, durante a operação Hashtag PC27. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil em todo o território nacional, tendo como alvos acusados de crimes graves como roubo, homicídio e estupro. Em Barrolândia, 40 agentes cumpriram sete mandados de prisão temporárias e dez de busca e apreensão, decretados pela Justiça do município. Foram presos Narcísio Rodrigues de Oliveira, 19 anos, Déferson Rodrigues Marinho, 21, Matheus de Souza da Cruz, 18, e Pedro Henrique do Santo Silva, 19 anos. Com exceção de Pedro Henrique, investigado por tráfico, os demais são acusados de homicídios. Narcísio e Déferson, segundo a polícia, mataram o taxista Ivan Carlos Cerqueira, de 54 anos, em 24 de janeiro. De acordo com as investigações, o crime ocorreu porque os bandidos suspeitavam que Ivan denunciou a localização de um dos bandidos que assaltaram o terminal de Balsas, em Santa Cruz Cabralha, dias antes. Na ação, os policiais não conseguiram prender Jairon Jesus de Matos, 20 anos, apontado como líder da quadrilha, e outros dois homens, identificados apenas como Pato Rouco e Mosquitão, todos comandados de prisão decretados. Dois adolescentes, de 16 anos, também estão sendo procurados. Dos novos homicídios, entre o mês de julho de 2018 e janeiro de 2019, eles participaram, pelo menos, de cinco. Então, é... E o líder é responsável pelos nove, tanto como executor, como mandante. O delegado Moisés Damasceno, que coordena a polícia civil em nove municípios da região, explica por que Belmonte foi escolhida como alvo da operação. Porque a gente faz acompanhamento da estatística de crimes violentos letais e intencionais diária, semanal, mensal e semestral e anual. E, dentro dessa análise, verificamos que o município de Belmonte era o município com o maior aumento em relação ao ano passado. Aliás, é o único município aqui da Costa de Cobrimento que apresenta um aumento em relação ao ano passado. Em números absolutos, não é um aumento tão significativo, porque, dentro do contexto com as reduções das outras cidades, esse número não impacta tanto. Mas, mesmo assim, ainda é um município que está apresentando aumento. E, verificando, dentro do município de Belmonte, identificamos que Barrolande, o distrito, era onde apresentava o número maior de homicídios. Moisés Damasceno destaca que, nos últimos três anos, as estatísticas de homicídios têm registrado uma queda vertiginosa em sua área de atuação. Inclusive, já recebemos o prêmio duas vezes seguidas. Esse é o terceiro ano que, se Deus quiser, vamos alcançar também o prêmio, que é o chamado PDP, Prêmio por Desempenho Policial. Todos os policiais, civis e militares, que compõem as forças de segurança do município, recebem esse prêmio toda vez que alcançam a meta de redução. E a meta de redução é 6%. Então, nós temos alcançado essa meta todos os anos, e bem acima da meta. A meta é 6%. Hoje, por exemplo, estamos com a redução de 40%. Radar 64 no rastro da notícia.